O campeonato piauiense de triatlon acontecerá na Praia de Barra Mares, município de Luiz Corrêa, no dia 30 deste mês. E, para tanto, foi realizada uma reunião na tarde de ontem para afirmar detalhes do evento esportivo da Federação Piauiense de Triatlon, o FEPTRI, que tem apoio do SESC. A competição compreende uma etapa válida para a seletiva única da grande final Copa Brasil Sprite Triatlon 2017. O planejamento do campeonato já vem se realizando com várias reuniões junto com a Federação de Triatlon, que é a FEPTRI, já vem se realizando em diversas etapas. E a finalização dessas etapas de planejamento é aqui em Parnaíba, onde nós acabamos de chegar, e estamos reunindo várias instituições e pessoas da categoria profissional para que a gente possa estar dando o melhor desse projeto. Esse projeto, ele vai já na sua terceira etapa, e essa etapa de triatlon, ele simplesmente, ele compete e é uma seleção para pontuar para uma perspectiva do Campeonato Nacional de Triatlon, onde a sua final será em Manaus. O Campeonato Piauiense de Triatlon deverá movimentar o turismo local no último dia do mês de férias escolares. Ele movimenta, ele canaliza atendimento no Piauí todo, considerando atletas que têm esse perfil de correr, de nadar e do ciclismo. E dentro da sequência, nós teremos 700 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 de corrida. Mas precisa de uma pessoa que já venha tendo esse treinamento. Não é assim, hoje eu vou me inscrever para o triatlon, porque eu gostei dessa prova. Não, ela tem que ter uma sequência. E até o olhar do Sesc, nesse sentido, é um olhar que a pessoa, ela vai passar por um olhar sério de perfil. Porque nadar no mar, correr, ciclismo, é uma coisa que demanda um condicionamento físico. Os competidores inscritos no site da Federação Piauiense de Triatlon vão nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5 quilômetros. Agora resta aos triatletas treinarem bastante e prepararem-se para prestigiar o evento que dará início a um novo padrão de qualidade nas provas locais. Obrigado. Obrigado.